Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco F6 Pro versus o Poco F6 e vamos entender quais que são as diferenças entre os dois e vocês sabem que a maior diferença até agora, que a gente tá sabendo, é o preço, né? Que tá bem diferente um do outro. Mas vamos lá, vamos começar pelo design dos dois e o nosso Poco F6, ele veio muito parecido com o Poco F5 e o Poco F6 Pro com o Poco X6 Pro, né? E vamos falar, são dois celulares muito bonitos. O nosso Poco F6, ele tem um design um pouco mais básico, né? Ele tem uma traseira de plástico e um conjunto de duas câmeras traseiras. Mas ele tá bonito demais, as laterais estão da mesma cor da traseira. Agora o nosso Poco F6 Pro, ele já tem outra pegada, outro naipe, né? Ele é mais premium, nós temos aqui já uma traseira com vidro. É fosco, então tá chique demais com esses desenhos aqui, tipo um mármore, sabe? E as laterais não é da mesma cor da traseira, o que dá uma sensação de chique demais, né? Comenta aí qual dos dois que você achou mais bonito. Dando uma volta aqui por eles, nós temos aqui o botão Power nos dois, botão de volume, na parte de cima nós temos microfone dos dois, nós temos o infravermelho e saída de som no Poco F6. E a saída de som do Poco F6 Pro é na parte da frente da tela. Mas não altera não, as duas saídas de som, elas são boas iguais, tá? Desse lado de cá não tem nada, embaixo nós temos entrada para carregar o SBC nos dois, mais saída de som, gavetinha para o chip e mais microfones para falar e ligações. Como vocês viram, os dois têm duas saídas de som, então significa que a gente tem o áudio estéreo nos dois, que é a melhor qualidade sonora possível, a mesma qualidade sonora nos dois. E como vocês viram, a gente também tem o infravermelho. Não sei se você sabe, mas através do infravermelho você pode controlar toda a sua casa através do seu celular da Xiaomi, né? A mesma coisa que tem no controle da sua TV, que faz você controlar a sua TV através do controle, é a mesma coisa que a gente tem nos nossos celulares, que é o infravermelho. Olha só, eu estou controlando o ar aqui da nossa sala do estúdio com muita facilidade através do meu Xiaomi. Então isso é muito, muito legal mesmo. E a Xiaomi, ela trouxe essa tecnologia junto com um aplicativo que já vem instalado, é da própria Xiaomi e é gratuito. O nome desse aplicativo é Mi Remote, é só você entrar aqui nas configurações. Na verdade não, é só entrar no seu centro de controle mesmo, que já vai aparecer ele, esse Mi Remote aqui, e automaticamente você controla as coisas que você quiser através desse aplicativo. Bom, aqui nós temos duas telas totalmente iguais. É isso aí, elas são muito parecidas. As duas telas são do mesmo tamanho, são de 6.67 polegadas. As duas também são AMOLED. A tela AMOLED, vocês sabem, né? Que é a melhor qualidade de imagem possível e a mesma qualidade de imagem que nós temos nos tops de linha. E também temos economia de bateria. Então a tela AMOLED é só alegria. E a velocidade das telas também é muito importante. Vou abrir aqui com vocês pra gente ver nas configurações. Mas as duas telas, elas também têm a mesma velocidade, ó. As duas telas com taxas de atualização de 120 Hz. Tela de 120 Hz já é considerado gamer, tá? Então são telas fluidas e rápidas. Bom, até aí nós não tivemos grandes diferenças, né? Mas quando o assunto é preço, aí fica um pouco mais complicado. Por quê? O nosso Poco F6, ele... Se você for comprar aqui direto do Brasil, né? No lançamento, você paga uns 3.100 reais no Poco F6. Só que, se você quer comprar ainda no lançamento e mesmo assim quer economizar uma grana, eu sugiro que você importe o seu Poco F6. Na Amazon Brasil, você pode importar pagando esse preço, que é bem menor do que você comprando aqui no Brasil, né? Você paga 2.700 reais e ainda você pode conseguir um frete grátis dependendo da sua região ou até um parcelamento sem juros, tá? Então ajuda bastante. Eu vou deixar o link aí na descrição caso você já queira conferir. O nosso Poco F6 Pro já tá em outro patamar, né? Ele é um celular mais premium. Pelo design, vocês já perceberam isso, né? E não só pelo design, mas as configurações dele vão ser diferentes. E hoje em dia ele está sendo vendido por 4.200 reais aqui no Brasil. Então ele tá um pouco mais caro e é aquela coisa, se você importar, você economiza aí menos de mil reais. Então eu vou deixar os links aí na descrição com a opção de importar ou comprar aqui no Brasil. E se você quiser, eu posso enviar uma notificação no seu celular quando o preço dos dois realmente diminuírem pra comprar aqui no Brasil. Então eu vou deixar o link do Tuk Tips Ofertas, tá? Mas tem poucas vagas, então já garante o seu lugar aí pra você não perder mais nenhuma oferta. Beleza. A tela a gente já sabe que é a mesma coisa, mas o processador é o que muda. Inclusive são dois celulares muito potentes. Eu vou abrir aqui o jogo pra gente dar uma jogada. Não precisava, porque vocês sabem, né? Como o antigo deles, que era o Poco F5, né? Na verdade a linha da Poco são os celulares ótimos pra jogar. O Poco F5 já veio com um processador fantástico. Óbvio, o Poco F6 é mais potente, o Poco F6 Pro ainda mais. Mas vamos analisar o custo-benefício, abrindo aqui o jogo e dando uma jogada. Ó, já eu fui falando e já abriu aqui no F6 Pro. O processador que a gente tem aqui é super potente e eu escolhi jogar o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Ó, eu abri aqui o Call of Duty no Poco F6 Pro. E óbvio que ele é mais potente do que o Poco F6 normal, né? Ele é pra C porque ele é bem mais caro. Só que quando a gente analisa o custo-benefício, sabia que a diferença entre os dois nem é tão grande assim? Ó, o processador que a gente tem aqui no F6 Pro, o Snapdragon 8G1 2. Claro, é mais potente do que o Poco F6 normal, mas a gente vai jogar com tudo no máximo, né? Obviamente, todas as qualidades máximas. Só que o Poco F6 normal, ele já tem uma potência suficiente pra gente jogar com tudo no máximo. Nós não precisamos, não existe necessidade de você ter um processador mais potente do que o do F6, né? O Poco F6 já tá batendo 1 milhão e 600 mil pontos no AnTuTu. Ele é mais potente que o iPhone 15, com a mesma potência do Galaxy S24 Ultra, que é vendido por 8 mil reais. Então, a potência que nós temos aqui no nosso Poco F6 normal, já é mais do que suficiente. Não precisamos de uma potência maior. A gente sabe que os jogos, eles chegam até um limite, né? E o nosso F6 Pro já tem uma potência mais do que suficiente. E o melhor é que você economiza aí quase 2 mil reais comprando ele. Se você for importar ao invés de comprar aqui no Brasil, né? Comparando com o F6 Pro. Claro, o F6 Pro, ele é mais potente. Ele tá batendo 1 milhão e 750 mil pontos. Então, a diferença entre os dois é um pequenininho na questão de hardware. Que ir fazendo o F6 normal compensa mais. Mas eu vou abrir aqui o jogo nele pra gente entender. O processador que a gente tem aqui no F6 normal é da Qualcunab Dragon 8S geração 3. É a mesma coisa do 8 Gian 2, tá? Não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. A gente vai jogar com tudo no máximo, igual. Nós temos a mesma tela, com a mesma velocidade, com a mesma qualidade de imagem. Então, óbvio que ele vai fazer muito mais sentido, né? E a gente analisando o custo-benefício, a gente percebe que nem sempre o mais caro é o melhor, né? Com certeza, nesse caso, o F6 já tá mais que o suficiente. Só que aquilo que eu falei pra vocês. A gente tem que analisar e tirar as conclusões juntos. Agora, o assunto quando é câmera, ele fica um pouco mais complicado. Porque processador a gente fala aqui mais na teoria e tudo mais. Mas nas câmeras, a gente tem que mostrar na prática a diferença entre os dois. Olha só, a câmera padrão do F6, ela veio com 50 megapixels com sensor da Sony. O F6 Pro com 50 megapixels com sensor da Univision. Gente, lado a lado as fotos dá pra gente perceber. Eu prefiro as fotos tiradas no F6 normal, porque nós temos o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras do iPhone, né? O F6 Pro, na teoria, era pra ele ser um pouco melhor. Mas os dois estão no mesmo patamar. Nós temos lente grande-angular de 8 nos dois, com exatamente o mesmo sensor da Sony. E nós temos uma macro de 2 no F6 Pro. Então, são três câmeras no F6 Pro e duas câmeras no F6 normal. A câmera de selfie também mudou. Ela é de 20 megapixels no Poco F6 normal e de 16 megapixels no Poco F6 Pro. E aí, o que vocês acharam dessas fotos? Eu quero que vocês já deixem o seu comentário aí, porque eu preciso saber a sua opinião, preciso saber o que vocês estão achando e como vocês puderam ver, o Poco F6, ele é praticamente a mesma coisa do F6 Pro, só que uma versão mais barata. É assim que funciona o Pro do normal, né? O Pro, normalmente, ele vem com uma traseira de vidro, né? Uma coisinha a mais ali, uma coisinha a mais ali. Mas é muito pouca a diferença, pela diferença tão grande de preço que eles estão, né? E os dois com a mesma bateria, de 5.000 mAh, vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso de maneirado, até dois dias essas baterias podem durar. Ah, e eu tenho aqui a caixa dos dois também, pra gente comparar as caixas lado a lado. Bom, design da caixa é a mesma coisa como vocês estão vendo, né? E aqui, a gente já tem algumas especificações, ó. O meu F6 Pro, ele tem 12 de RAM e 512 de armazenamento interno. Peguei ele na última versão. Agora, o F6 normal, eu peguei na primeira versão, que é com 8 de RAM e 256, tá? Mas a gente também tem o F6 normal, na versão de 512. E o F6 Pro, a gente também tem na versão de 256. Tô abrindo aqui as caixas pra vocês verem, ó. Exatamente a mesma coisa. E os dois vêm com capinha, o slot, pra colocar e tirar chip, cartão de memória. Não, que não tem, né? Aqui nós temos os nossos carregadores também, ó. A gente tem carregador de 90 watts de potência no Poco F6. No Poco F6 Pro, 120 watts. A diferença é o quê? É os minutos que vai carregar. Com carregador de 90 watts, ele vai carregar de 0 a 100% em uns 40 minutos. 35 a 40 minutos. Agora, com 120 watts, ele vai carregar de 0 a 100% em uns... Vai, 25 minutos, 30 minutos. Então, é a diferença de tempo que vai carregar. De qualquer jeito, o de 90 watts já carrega 3 vezes mais rápido do que qualquer outro Android ou iPhone, tá? Então, são carregamentos rápidos que a gente tem os dois com capinha, os dois com película. Já vem aplicado uma película de plástico. Então, só alegria, tá? Os nossos Xiaomi estão compensando bastante. Eu vou deixar os links aí na descrição. Quero que vocês comentem aí o que vocês entenderam das diferenças. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E até a próxima!